Fala galera, bem-vindos aqui pra mais um vídeo que vai fazer no canal, rapaziada, x1 épico aqui com meu irmão Piozinho, galera Vamos ver o que vai dar, uma sala personalizada, eu coloquei modo normal, era pra ter colocado o modo hora do rush Mas foi modo normal mesmo, então vai ter bastante tempo de a gente conversar e mostrar o que eu vou fazer pra jogar contra o Piozinho aqui Quais as regras e quais serão minhas estratégias pra de encontrar o Pio mais pra frente aí Espero que ele não tenha vindo aqui em Clock Tower porque eu já tô descendo Era reto do avião, então se ele me viu descendo ele não vai descer aqui Ele tá em life agora galera, eu tô aqui na cal perto dele Vamos ver, mochila 3, beleza A meta aqui primeiro galera é sair bem lootado A princípio estarei pegando aqui um colete, se eu não achar um colete 2 ou maior Um colete 2 ou 3, eu vou pegar um colete 1 e vou sair aí em busca dos upadores, tá Eu tenho muito upador em mente de colete, que eu sei onde que fica mais ou menos Então eu vou estar em busca deles com algum carro ou alguma moto, tá Porque não adianta eu trocar correndo agora nesse momento Tô com capa level 1 Enfim galera, esse X1 tá sendo muito esperado Pra quem me conhece no canal aí Tem um vídeo, tem dois vídeos no canal Que é X1 Não, é X1 com 3 amigos meus Que é o X1, o Caio e o Pio E nos dois eu levei a melhor galera Incrível que pareça Então eu fiquei muito contente, foi bem divertido Matei até na panela Caio Foi bem da hora, os caras jogam muito mesmo Foi uma loucura que eu fiz que, por sorte, deu certo né Eu quase morri Na tal panelada Pra quem não viu esse vídeo ainda tem aí no canal É só dar uma pesquisada aí que você vai achar, beleza Bom galera, a regra é que não pode usar lança-granada De fato Não poderia ser mais justo De resto galera, vale tudo, entendeu Vale AWM, vale grosa Tudo que quer ajudar aí Bom, até agora eu não achei Ó, achei um colete level 1 Então eu vou ter que fazer Beleza, capa 3 eu achei Tem um gelo aqui Provavelmente eu vou estar esquecendo algum loot por aí Ele ficou, o Piozinho ficou meio tipo Com receio do X1 galera Por conta dele estar fazendo live na Nimo né Que mais pra frente eu Talvez eu vou estar streamando também É, por conta que não tem delay a live dele Então eu falei pra ele assim Cara, eu não vou telar, entendeu A live tá fechada Eu não vou te telar Até porque não seria justo né Seria totalmente injusto Eu fazer isso Bom, vamos que vamos Então vamos colete 1 e capa 3 De capa a gente já Beleza De bala também Falta a gente achar um cartuchinho melhor aqui Pra nossa MP40 e GG Galera, já explode se eu não gostei Se quiser mais vídeo assim Eu posso estar trazendo com outros amigos meus Tá Lembrando que eu não curto Essa parada tipo de X1 É A gente tá fazendo mais na zoeira aqui Tá galera Isso aqui não significa Quem ganhar Quem vai ser melhor ou pior Tá É apenas uma brincadeira aqui Uma estratégia Diferente aí Pra animar vocês né galera Vocês gostam tanto de Tipo de zoeira e tal Então eu vou estar fazendo isso com vocês O X1 é O X1 não O Pio é bom na W Isso eu tenho certeza E na UMP também Então eu não sei qual arma Ele vai estar utilizando aí Provavelmente ele não vai usar duas UMP Que nem ele faz nos vídeos né Ele vai estar usando Acho que uma UMP E uma Ele gosta muito da VSS Então não sei o que ele vai usar Deus me livre Essas duas antiga odeio Beleza O primeiro UMP A colete aqui já tem vista Eu acho que tem Tem lá em Bimasact Lá em cima também Tem em Pochinoc Tem lá em Cotatua Então nem sempre estão lá né Mas eu vou estar andando aqui Tentar pegar algum carro Pra ir lá Cara galera Segue lá no Instagram Que é CrusherFoxy10 Eu estou tentando muito Verificar o Instagram Eu tenho um feed muito bacana Por tanto de seguidores Que eu tenho Eu estou com Se não me engano 330 mil Alguma coisa assim Ou mais E tem um feed Muito bacana Acredito que a gente consiga O tão sonhado Selo de verificação Daqueles os links Que todo mundo sonha em ter Então galera Pra me ajudar Não sei se isso vai me ajudar Mas vai lá no Insta Do Instagram Brasil E comenta lá Verifica o crush Eu mando o direct Pra eles Poderem aí Amexu de dano Eu já mandei Já solicitei o selo Mas acho que uns 15 dias Até agora nada E vamos ver né Cara Eu não sei onde que o Pio está O Piozinho deve estar jogando No hard defense Tipo Eu acho que ele vai Eu não sei Qual vai ser a estratégia Que ele vai usar contra mim Ele sabe que Eu sei muito Muita tática assim Que eu posso usar E enganar ele Sabe Então Eu acho que ele vai tomar Bastante cuidado Com cada passo que ele dá Ele sabe que eu dou A capa fácil Ele também dá a capa fácil Nós dois jogamos Na precisa Porém Vamos ver se tem um aqui Sempre tem um Ah Caô Não tem Não tem ainda O 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 Shinnok pra ver se tem lá, porque lá sempre tem Lá na escola ali Eu vou tá vendo várias possibilidades De encontrar ele se não blindado Pelo menos com o colete level 3 A fogueira já pode ser usada Galera, a fogueira é sempre interessante Você usar em... Não tem aqui também, mano Quando você tiver Com muita pouca vida, se tá trocando com alguém E seu amigo tá do seu lado Aí você cura o seu amigo Aí você usa a fogueira pra dar a vida pra você Pro seu amigo, tá E evita de usar um kit aí também De demorar 5 segundos aí pra encher sua vida rapidamente Fogueira é bom você usar Nesses casos, assim Esse carro achei muito bacana, porém, velho Esse carro aqui em ranqueada Fala mesmo Galera, agora voltando à temporada Eu vou tá Acho que vou pegar o Pegar um monstrão aqui pra pagar Aí, Vitor Acho que vou tá gravando ranqueada pra vocês Acho que faz muito tempo Faz mais de um mês que eu não trago ranqueada pra vocês, galera Porque eu acho que não tem graça, sabe Mas eu vou tá trazendo Eu prometo a vocês que nessa temporada agora Eu não sei se hoje, no caso Que hoje que vai resultar de madrugada Tá gravando esse vídeo Segunda Acho que deve ser umas 8 e pouco agora Eu vou tá fazendo uma maratona Que nem na temporada passada Opa, maravilha Que nem na temporada passada Que Eu peguei mestre Se eu não me engano Foi em 4 ou 3 dias Ou um pouco mais Mas não passou de uma semana não, hein Eu acho que não Não passou de uma semana Eu não sei Não me recordo bem Só sei que no primeiro dia Eu peguei Dima 1 Não lembro, galera Só sei que não foi tão demorado assim Só sei que eu travei um pouco no Dima 3 Aí eu não fiz vídeo Porque eu tava jogando direto Uma maratona aí com a 6 sides Que eu tava jogando com Tava jogando mais com Coringa Com Saldanha Aí eu fiz e jogou Um pouco Ah, mas nem pra vir uma grosa, velho Eu tava Meus olhos tavam brilhando já Pra vir uma grosa Porém eu vou trazer Como eu tava dizendo ali Olha, será que eu vou tá Nessas casas aqui, velho Ah, ele tá com meio cara Ele não é camperinho, galera Ele é Pelo que eu vejo Nas lives dele Ele é bem rocheiro Ele faz aquele famoso Pulo do Guaxinim Fica pulando com o Uppi E isso também tem uma estratégia Pra Pra DT Elisa Ele ficar desse jeito contra mim É, você tem que estudar Bastante seu adversário, galera Você tem que estudar Como que ele joga, entendeu E eu conheço o Bill Faz muito tempo E eu sei a maneira que ele joga Ele é Tem, não dá, galera Ele é meio imprevisível Às vezes ele joga mais No hard attack Às vezes dá uma loucura Eu acho que Ele deve tá nervoso agora Assim como eu também tô Cara, tem um pacolete Bem ali Em margem elétrica, velho Eu tenho que ver se tá ali ainda Daí já fico blindado E partiu pra bate Como eu tenho Fogueira Como eu tenho Ali, como eu esqueci o nome Um cogumelo ali Barra de vida amarela No primeiro gás Tira somente um Eu consigo meio que controlar Sem perder dano, entendeu? Tem que estudar sempre Essas estratégias, assim, galera O primeiro gás tira um O segundo tira dois O terceiro já tira quatro, entendeu E quando o gás para Em movimento ele tira um tanto Quando ele para A se você tá fora da sefenda Ele tira mais É do dobro, eu acho Se não me engano Tem que estudar sempre em casual Joga uma casualzinha Ver o gás Ver o personagem que eu tô usando O ford Consegue aguentar mais Eu tô usando aqui O Andrew Levo seis Um colete E a paloma, né Porque como eu gasto Bastante bala Eu gosto de usar a paloma Mano, o Pio não deve Tá em pique, velho Mano, onde que o Pio caiu, velho Ai, ai Sei não Vamos estudar a possibilidade, galera O Pio Como o avião passou De incêndio do clock Ele deve ter caído em cota Ou chip Chip também pode ser uma possibilidade Só que o chip é muito marcado, né Não sei se ele pensaria nisso Como é que é muito bem de loot Mano, eu vou largar o carro aqui Aqui o carro é muito Muito Se eu vier aqui Na moral, velho Cadê esse Pio, velho Provavelmente a gente já vai se encontrar Nos últimos Nos últimos Safe Eu só não quero encontrar ele Tipo Distraído, sabe Quero encontrar ele Ah, mano Danger, velho Em cima de mim Se nem um cover Tem que pegar uma casu Ai, eu peguei Pelo amor de Deus Imagina se é uma roupa dungeon Aqui em plano X1 Fica aqui esperando onde eu passar, né Piozinho, Piozinho Onde que você está, meu caro? Beleza Bom, ficar no drone um pouco Pra ver se ele está por aqui Eu achei que ele não está por aqui, não Caraca, tem um drop pra lá Posição Imagina se aparece o vermelhinho, velho Eu vejo o Pio Já fico naquele Pique do Gostini lendário Level 5 Picture Zard Ah, vocês notaram que eu estou usando a roupa A famosa roupa take wear com a máscara da caveira Uma roupa que eu usei por muito tempo aí Que eu vou voltar a usar em ranqueada Porque é meu marco, né Essa roupa eu acho que Eu fui muito conhecido por usar essa roupa E muita gente compra essa roupa Vendo que Tenho em mente que eu uso ela também bastante Eu usei muito tempo Limitei muito com essa roupa já, entendeu Então dá bastante nostalgia E se eu não me engano Se não me falo a memória Foi a primeira roupa de cash do jogo Uma roupa tipo que Chegou no jogo Sem ser aquelas roupas coloridinhas Então é uma roupa que tem bastante história E também que eu fiz muita história com ela 4x, maravilha Nem queria Enquanto eu não achar ele Eu vou usar o silenciador, tá galera No momento que eu achar ele E ele saber onde que eu estou Eu não vou Passar a usar mais silenciador Vou usar a boca 2, tá Por conta do silenciador tirar dano Então por enquanto Eu vou ficar de silenciador Para que no momento que ele estiver perdido Eu vou tomar mais proveito E ter a chance de finalizar ele Caraca, velho Não tá Mano, eu vou ficar aqui Eu acho que no muro Eu posso ter uma visão melhor dele Se ele vir do canto da mil Que eu acho que atrás ali é quase impossível Ele estar por aqui, velho Porque eu vim daqui, entendeu? Então eu acho que é bem Provável ele estar por aqui Ele pode pegar minhas costas também Mas eu vou escutar barulho Eu estou com 3 gelos Eu posso usar isso ao meu favor? Se ele vir aqui por trás aqui Eu posso usar o joelho e tampar a passagem dele Correr pra rir lá, sei lá Então aqui é um lugar bom até Se eu for pra... Achei, mano Piozinho Eu te achei, velho Caraca, dei capa Nossa, ele já ficou em chão aqui, mano Caramba, velho Ele tomou um capa Eu acho que ele sabe onde eu estou agora Bom, eu vou pegar aquele canto da safe lá, galera Porque lá Ele vai, ó Coloca sempre Tá tirando? Mano, se ele deixar um capa aqui em mim, velho Eu vou ficar muito bolado Ufa, velho Bom, já Buscar sempre a safe primeiro, tá, galera? Tendo sempre em mente que a safe vai fechar pro seu lado Mas eu acho que você choque pro meu lado Agora ele vai ter... Nossa, ele vai sofrer um pouco pra vir pra cá Se ele não for lá por baixo, por trás Ele... Que isso, Pio? Se eu marchar de tomar uma balada dessa aqui Eu escuro meu free fire na hora, velho Colocar a boca a dois Agora que ele sabe onde que eu estou Não tem mais o porquê de eu ficar... Correndo Cor... Nossa, velho Se eu acerto um capa desse Vou botar ali agora Assim, vem fichar Agora tá frenético, mano Caramba Opa Ah, ele tá pulando, velho Se ele acertou... Tenta a sorte, dá um spray Um pre-fire Mano, ele vai tomar capa desse jeito Você fica pulando em si mesmo Tomou capa de novo, Pio Caraca, velho Faz isso não, doido Mano Na moral, Pio Pulo do guaxinim lendário Que esse aí Cara, eu podia fazer o bug do gelo E fechar aquela passagem ali dele Aí ele teria que pegar gás ali Pra passar pelo outro lado Bom, peguei aqui a safe Mano, eu tô safe, velho Tem tudo pra ganhar Ai, caraca Tá bem na... Nossa, bem na... Pio, você tá semi-morto, velho Granada Ah, achei que tinha mais Corre Caraca, que isso, velho Quase que me surtou Mano Ele tá vindo Eu não tô safe ainda Hum, Pio Você já está menos uma granada Caraca Nossa senhora Sai Sai Eita, moleque Eu recebi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Por bater um Mentira, galera Batei um piozinho aí Tamo junto Pio Você e meu irmão Isso foi uma brincadeira aí Nossa, e é nóis Até o próximo vídeo Comenta o que você achou Valeu Falou E Pule Tchau 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 Tchau, tchau.